Não quis continuar no Verdão? Você vai cair pra trás com o que foi anunciado. Mas antes de te contar, quero que você já deixe o seu like pra receber as principais notícias do Verdão. A esperança dos palmeirenses começa a crescer sobre a disputa do Brasileirão. Se antes era impensável que o Verdão poderia alcançar o Botafogo, agora, com o time carioca perdendo por três rodadas seguidas, o clima é outro. Ainda existe certa preocupação dos adeptos da equipe comandada por Abel Ferreira, até por causa das escolhas do treinador. Com o tropeço diante do Grêmio, o clube paulista perdeu a oportunidade de encostar ainda mais no líder. Entretanto, outro fato lamentável no futebol do Sul impressionou Hendrik. Se você ainda não deixou o seu like, deixe agora para continuar recebendo as notícias do Verdão em primeira mão. O menino de 17 anos voltou a ter mais oportunidades entre os titulares do Palmeiras contra o tricolor gaúcho. Hendrik começou o confronto desde o início, com a camisa 9 atuando mesmo na frente da linha ofensiva do meio. A promessa da academia de futebol ainda mostra alguns aspectos técnicos, comuns da idade, que devem melhorar com o tempo. O que segue impressionando é o físico do atacante, algo que acabou virando um problema para um amigo de Hendrik. Hendrik fala de lesão de amigo. Por meio das redes sociais, Hendrik mandou mensagem para Vitor Roque após o atleta do Atlético-PR se contundir contra o Internacional. Em jogo válido pela 24ª rodada, realizado na Arena da Baixada, Nicolás Hernandes deu uma entrada dura no atacante. O resultado disso foi uma lesão de tornozelo que deve deixar o atleta distante dos gramados até o fim de 2023. Na web, Hendrik postou o seguinte, Irmão, sei que está em um momento difícil e estou com você nessa. Boa recuperação, você vai voltar muito mais forte. Fenômeno, tigrinho. Bom, agora é sua vez. O que você achou disso tudo? Me conta nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as próximas atualizações do Palmeiras.